Milhares de pessoas voltaram a protestar nas ruas da capital da Bielorrússia. A manifestação contra o regime de Lukashenko e em memória de Ramon Bandarenka, um artista detido esta semana durante uma outra manifestação e que acabou por morrer no hospital. O Bielorrusso tinha 31 anos e terá sido espancado pela polícia. Vamos fazer tudo para enfraquecer o regime, trazer justiça e aproximar-nos de eleições livres. Por Ramon Bandarenka, pelos presos políticos, pela nossa família e por nós próprios. Por todos os que foram mortos em nome da vontade de viver na Bielorrússia. Ramon Bandarenka foi a oitava pessoa a morrer na sequência das manifestações que têm ocupado as ruas de Minsk desde agosto. Protestos pela reeleição de Alexander Lukashenko para a presidência, num resultado que a oposição contesta. A oposição que conta com o apoio de Bruxelas, a Comissão Europeia recebeu um mandato dos Estados-membros para preparar um plano económico que viabilize a passagem de poder na Bielorrússia. A União Europeia está preparada para mobilizar todos os meios económicos para apoiar a mudança democrática. Desde as eleições de agosto foram já detidas 17 mil pessoas na Bielorrússia. A líder da oposição teve de abandonar o país.